Panorama TVC está de volta e nós trazemos agora boas notícias para os artistas de São José do Rio Preto. A Secretaria Municipal de Cultura está com vários editais e processos abertos com oportunidades para o setor. Eu converso agora com o assessor da Secretaria, Jorge Vermelho, que vai dar mais informações para a gente. E ele conversa com a gente pelo Zoom. Oi, Jorge, boa tarde. Bom, já vou conversar com o Nemos. Olá, Jorge, nós estamos com um probleminha na conexão aqui. Vamos ver se o Jorge me escuta agora. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, ele. Boa tarde para todo o piado aí. Obrigada. A gente está com um pouquinho de dificuldade na internet, mas vamos tentar conversar então. Vamos começar falando então, Jorge, dessas oportunidades agora para o setor da cultura. Começando falando pelo Nelson Seixas, que está com as inscrições abertas. Queria saber quais são as mudanças para este ano, qual que é o valor previsto aí para esse chamamento público. O prêmio Nelson Seixas, ele já existe há 19 anos e é o programa de fomento cultural na cidade. As inscrições estão abertas até o final do mês e são dois módulos. São projetos de 7 mil reais e também projetos de 20 mil reais. Ao todo, a Secretaria de Cultura irá fomentar 160 projetos por toda a cidade. Está certo. E são de vários segmentos artísticos, podem participar? Sim, todas as modalidades. Dança, teatro, música, artes visuais, fotografia, patrimônio. Então, as pessoas entram no site da Prefeitura e aí vão ler o regulamento e fazem a sua inscrição. Agora, uma questão importante é, para poder participar, a pessoa tem que estar inscrita no Cadastro da Cultura, que também é disponível no site da Prefeitura. Certo. Vou até pedir já para o pessoal colocar aí o site da Prefeitura, riopreto.sp.gov.br. Lá tem todas as informações no link da Secretaria Municipal de Cultura. Bom, a gente está falando do prêmio Nelson Seixas, que tem diferentes módulos, várias oportunidades para os artistas deste ano. E nós temos também outras oportunidades, temos a chamada pública também, para a reinauguração do Teatro Municipal Humberto Sinibaldi. Eu gostaria até que você falasse, Jorge, como é que está aí a previsão para a inauguração, é agora no mês de junho, né? Exatamente. O teatro passou por uma revitalização completa e uma amplia também. Agora existe uma nova área administrativa, novos camarins, as outras foram trocadas, todos os equipamentos de luz, de som, de vídeo. Enfim, um teatro digno de uma cidade de 500 mil habitantes, como é Rio Preto. E, nesta semana, nós da Secretaria, juntamente com o secretário Pedro Ganga, o prefeito Edinho, definimos, então, a data de reinauguração, que será no dia 6 de junho, uma terceira à noite, para os artistas da cidade. Por isso que nós temos essa chamada pública para os artistas da cidade, para que se inscrevam com intervenções artísticas, para a gente fazer uma noite memorável, como merece o Teatro Municipal. Bom, serão várias intervenções artísticas, então, quem quiser se inscrever, também entrar no site da Secretaria e procurar as informações. Exatamente, no portal Impulsação Público, é só entrar no site da Prefeitura, coloca uma barra, inscrito teatro, e aí você já acessa tanto o regulamento, como a ficha de inscrição. Bom, além disso, nós temos o chamamento para a formação da Comissão Municipal da Lei Paulo Gustavo, para a aplicação dessa lei aqui em São José do Rio Preto, e para a criação do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Eu gostaria de saber quem pode participar. A Lei Paulo Gustavo é uma lei federal, e que vai ser aplicada em todos os estados e todos os municípios brasileiros. Rio Preto vai receber uma quantia significativa para a cultura, cerca de 3,8 milhões, que serão transformados em editais públicos de fomento à cultura. Nós vamos agora formar uma comissão, vai trabalhar nesse estado. Então, este chamamento é justamente para a gente ter representantes de todas as regiões da cidade, para que a gente possa ouvir essas pessoas e fazer um plano de trabalho que consiga atender toda a cidade. O chamamento também está no site da Prefeitura. E o outro que você disse, é muito trabalho, nós estamos chamando para indicação de representantes da sociedade civil, da classe artística, para a eleição do Conselho Municipal de Políticas Culturais, para o bienio de junho de 2023 até junho de 2025. O mandato é de dois anos, então, tem nove cadeiras no Conselho. Ele é um Conselho informativo, poder público, sociedade civil geral e classe artística. Dessa maneira, nós, com essas pessoas todas, pensamos o plano de cultura para a cidade. Importante lembrar que esse Conselho, a participação é voluntária, é isso? Exatamente, ela é uma participação voluntária, não remunerada, porém, tem que ter uma disponibilidade, porque nós realizamos reuniões, tudo isso visando o avanço da cultura na cidade. Bom, são boas notícias aí para o setor cultural, né? Agora, esse ano, parece que a gente está sentindo realmente a retomada do setor. Quais são as expectativas aí? Exatamente, né? Nós, a cultura viveu, todo mundo viveu um momento muito difícil com a pandemia, mas a cultura, ela depende do público, ela depende da proximidade, das relações entre as pessoas. Então, agora, nós estamos realmente sentindo o aquecimento e o fortalecimento do setor cultural. Muitas famílias trabalhadoras dependem do setor cultural para sobreviver. E agora, a gente está, então, reaquecendo, vamos reinaugurar o teatro, o FIT vem aí, né? Então, a cidade vai novamente se vestindo de cultura. Muito bom para a nossa cidade, né, Jorge? E eu sei que vocês estão aí na Secretaria, na correria, nos preparativos já do FIT. O que o público pode esperar para esse ano? Olha, é tudo junto, né? Porque é reinauguração do teatro, a programação de reinauguração, contratação dos artistas da cidade e a preparação do FIT, que está aí pertinho, né? Ele vai ser de 20 a 29 de julho. E, com certeza, a população, não só da cidade, mas da região metropolitana, do Brasil todo, vai conseguir conferir o que há de mais contemporâneo na área do teatro e das artes. Muito bom, então. E a TV Câmara vai acompanhar toda essa programação. Jorge, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado a vocês. Estamos sempre à disposição para trazer informações. Obrigada, boa tarde.